Coloca a proteção, meu amigo, minha amiga, e acelera o mundo! Estamos no ar e a partir de agora, em definitivo, trazendo a MotoGP a qualificação nesse sábado repleto de emoção. Vamos lá então, que as motos já estão na pista, 12 minutos a partir de agora, de tempo para conquistar a pole. Roda a vinheta e já voltamos! Vamos que vamos então, já estamos on board, Mark Marques na pista, Marco Bezzec também já na pista, Roda Mugello na Itália, recebendo a MotoGP, o board com o Mark Marques agora. E aí, quem faz a pole? Alex Marques e o Jack Miller passaram para o Q2 agora há pouco, o Quartararo ficou fora, temos então Peco Banhaia, Marco Bezzec, olha o Enéa Bastianini caindo! Enéa Bastianini, Enéa Bastianini, queda para o Enéa, que pena, hein? Que pecado! Mas ele tem 11 minutos para correr até o boxe e buscar a Moto Reserva. Crash para Enéa Bastianini. Então eu dizia, Peco Banhaia, Marco Bezzec, Alex Rins, Alex Marques, Brad Binder, Jorge Martim, Enéa Bastianini, já mexeu tudo aqui, Jack Miller, Zarco, Alex Pargaró. O Alex Pargaró que está machucado, né? Andou passeando de bike na quinta-feira, foi mexer no celular e acabou caindo e se machucou. E ontem nos treinos livres caiu com a moto também e também se machucou, né? Está com dores aí o Aleixo, mas está na pista. Olha o Valentino aí, Valentino presente neste evento. Então, Enéa Bastianini, Jorge Martim, Luca Marini, Brad Binder, Peco Banhaia, Alex Marques, Alex Rins, Alex Pargaró, John Zarco, Jack Miller, Mark Marques e Marco Bezzec. São esses que vão disputar agora a vaga, então, para o Q2. Deixa eu colocar na tela essa imagem. Vou colocar na tela aqui a imagem com os pilotos que vão disputar, então, a vaga agora para... Ah, eu ia colocar, mas não vai dar. Infelizmente não vai dar. Mas está valendo, vamos lá. São esses que você vê na tela, estes dez aí, mais o Alex Marques e o Jack Miller, né? São os dez que tentam vaga agora, então, para o... Para a pole, né? Da MotoGP. O Peco Banhaia, mais esses nove aí que você vê na tela, então, vão disputar agora a pole position. E aí? Faça suas apostas. Deixe no chat aí, nos comentários, quem vai fazer a pole position. Faça suas apostas. Por enquanto, faltando nove com vinte e cinco para acabar. O Marco Bezzec tem um quarenta e cinco, trezentos e setenta e dois. Depois, Mark Marques em segundo, trinta e quatro milésimos. Jack Miller é o terceiro, dois décimos. Zarco em quarto. Alex Pargaró em quinto. Alex Rins em sexto. Brad Binder agora sai para a quarta. Está mudando tudo. Mudando tudo. Jorge Martins acaba de fazer a pole provisória. Um quarenta e cinco, duzentos e sessenta e oito. Jorge Martins é um candidato à pole, com certeza. Ele é muito veloz sempre nos treinos, né? E nas corridas, por que não? Alex Marques está no box, está aí olhando para a câmera. Mark Marques também está por ali. Marco Bezzec também. Todos nos boxes ainda. Oito e quarenta e cinco para acabar. É pouco tempo e é uma eternidade ao mesmo tempo, né? Depende da posição que você está. Alô, neguinho da Falcon. O horário qual? Já começou. Estamos no ar com o Qualify da MotoGP. Daqui a pouco tem corrida moto elétrica. Daqui a pouco tem corrida sprint. Tudo ao vivo. O sábado ficou emocionante. Que ideia da Dorna, hein? Realmente acertaram em cheio. O sábado ficou tão emocionante quanto o domingo, né? Realmente sensacional, fantástico. Já passam os horários todos, hein? Por mais que as chances sejam baixas, torço para o Quartararo pescar um top cinco. Infelizmente o Quartararo ficou fora, né? O Quartararo ficou fora da do Q2. Obrigado aí com a Torabrasil também participando conosco. Eu não estava me referindo ao Qualy, mas à corrida. Ah, tá. Corrida com a Torabrasil, certo? O Quartararo sim. Ele pode largar lá atrás. Ele sabe que ele precisa se qualificar bem, né? Para ter chance de pódio. Quem sabe de vitória? Vitória é um pouco difícil para o Quartararo, né? Ele precisa se qualificar bem. Se ele se qualifica mal, que é o caso de hoje, vai largar lá atrás. Mas certamente em décimo ele chega, né? Incrível que escala no pelotão o Quartararo. Mas ele precisava qualificar um pouco melhor para conseguir uma posição de chegada boa, né? Um top cinco é muito difícil para ele nessas condições. Mas tudo é possível, né? Com a Torabrasil, obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua audiência. Sete para acabar. Por enquanto, ninguém na pista. Deixa eu passar os horários, então. Deixa eu aproveitar aqui e passar os horários para você que está ligado na nossa programação. Então, daqui a pouco, a corrida um da Moto E às sete e dez, hein? Sete e dez estaremos ao vivo já, narrando para você a corrida um da Moto E. Eric Granado, Lagen Terceiro, na primeira fila, nas duas corridas, hein? Duas corridas, Lagen Terceiro, Eric Granado. A Moto Três, qualificação também daqui a pouco. Q1 às sete e cinquenta. Depois o Q2. Na sequência, Moto Dois também, Q1 e Q2. E a Sprint acontece às dez horas da manhã, ao vivo, aqui no nosso canal. E a Moto E, Corrida 2, às onze e dez. Vamos até o meio-dia hoje. Trazendo a emoção aí para você. Ó, alguém reclamando aí. O Peco? Está com um capacete diferente ali, o Peco? Está reclamando o Mark Marques, hein? Está reclamando o Mark Marques, mandando se ligar. O Marques que não está nem aí, né? O Marques disse ontem, com relação ao Maverick Vinhares, que reclamou. Disse que não é um... Que o que o Marques faz aí, chupando roda e esse tipo de coisa, não é um bom exemplo para os menores da Moto Três, né? E o Mark Marques disse que, Maverick, é assim mesmo, sinto muito, é o que eu posso fazer. Nem todos conseguem fazer o que eu faço, enxupar roda, né? Mas é o que eu posso fazer e eu vou fazer, disse o Marques. Agora, o Peco, bravo com ele, xingou bastante ali o Mark Marques. O Marques está na cola do Peco Banhaia. O Marques vai pegar o vácuo sim, vai chupar a roda. É o que ele vai fazer. O Peco reclamou muito. Eu sempre digo, né? Pode reclamar o que for, mas... Quem tem que tomar atitude, se é que tem que tomar, não estou dizendo que precisa, né? É a Dorna, né? É os comissários, né? Eles que precisam proibir isso ou não, né? Olha só o replay aí. O Marques saiu na frente do Peco. O Marques reduziu para o Peco passar. Ah, não. Ele atrapalhou o Peco Banhaia. A Marques atrapalhou o Peco Banhaia. Ele vinha abrindo volta rápida. É... O Peco Banhaia não é nada disso que eu falei. O Peco vinha abrindo volta rápida e o Marques atrapalhou na saída do box. O Marques saiu do box e atrapalhou. Ficou pé da vida aí. O Peco Banhaia. Nem era chupação de roda. Agora sim. Agora o Marques está colado no Peco e vai atrás. Lá vem os dois. Abrindo volta rápida. Peco Banhaia puxando o Marques. O Marques disse. Ele disse que ia fazer isso. Fez ontem com o Maverick Viales. Isso garantiu a vaga dele ao Q2. E agora ele vai repetir a estratégia. Não é bobo. Ele não quer saber. O Marques, ele vem com tudo. É um pouco perigoso isso aí sim. Mas não adianta, né? O Marques é o Marques. Enquanto não proibirem, ele vai continuar fazendo. E é o que está acontecendo agora. Aleix para agora na pista também. Vem rápido, hein? 94 milésimos mais rápido na terceira parcial do que o líder da sessão até aqui, o Jorge Martins. Aleix vem para P1, hein? Aleix... Não. Caiu para P3. Foi mal na última parcial o Aleix. Peco Banhaia, um décimo mais rápido. Vem para a pole. Marques, mesma coisa. Marques, 107 milésimos. E o Peco, cento e... Alguma coisa também. Agora na segunda parcial, três décimos. Peco, dois décimos Marques. Olha os dois aí. Os dois vêm para primeiro. Peco um pouquinho melhor. Peco um pouquinho melhor. Olha, o Marques vai pegar o vácuo no retão ali, né? Isso aí aconteceu ontem, né? O Maverick vinha à frente dele e, graças ao slipstream, né? Graças ao vácuo, o Maverick acabou ficando com um tempo pior do que o do Marques, que vinha perseguindo ele. E pode acontecer novamente isso hoje. Olha só. No detalhe, câmera traseira do Peco. Virou corrida. Aí escapou ali o Marques. Deu uma escapadinha de traseira. O Marques está na cola. Está chupando roda aí do Peco Banhaia. Não quer saber o Marques Marques. Está na cola. O Peco sabe que o Marques está atrás dele. Só que o Peco não pode reduzir. Porque o Peco não tem tempo ainda. O Peco é o décimo primeiro. E o Marques Marques é o quarto nesse momento, né? Então o Peco não pode reduzir. Precisa tocar em frente. Senão, fica sem tempo. Lá vem eles. Fechando a volta. Peco P1. Marques P2. É isso aí. É isso aí. Não adianta, né? O Marques tem essa estratégia que dá certo, né? Essa estratégia dá certo. Enquanto ninguém proibir, ele vai fazer, né? Marques Marques 144-933. Peco 144-855. Peco olhou pra trás, viu o Marques ali. É incrível. É engraçado, né? Mas eu fico imaginando, né? Fico imaginando. Os pilotos não gostam disso, né? O Peco... Mas também, nem todos têm uma moto boa, né? Marques não tem aquela moto que lhe permite... Marques reclamou. Ele tá bravo com ele mesmo, possivelmente. Não sei por quê. Fez P2, né? Ficou bravo aí com ele mesmo, o Marques Marques. Talvez por não ter feito a pole, né? É, o Marques errou. Deu uma escapadinha de traseira ali enquanto ele perseguiu o Peco. E por isso ele não fez a pole. Podia ter feito a pole, né? Não conseguiu chegar no vácuo ali no retão. Se ele pega o vácuo ali, o tempo é dele, né? É incrível isso, né? Quem tá na frente às vezes faz um tempo pior do que quem tá atrás. Graças ao slipstream, graças ao vácuo, né? Que é feito ali na reta principal. Alô, com a Toro Brasil. Ele conseguiu ir muito bem em Austin. Mesmo as circunstâncias não o favorecendo. Você se refere ainda ao quarto araro? Possivelmente, né? Eu tenho que puxar ali os números. Eu não me recordo agora os resultados lá de Austin. Mas enfim, se puder, escreva aí quem é o piloto. Senão fica difícil aí. 1,41 pra acabar, hein? 1,41 pra acabar o treino da MotoGP. Peco Banhaia é o pole. Ele venceu ano passado. A corrida ano passado. E é o favorito pra esse ano. Será que dá, Peco? É o favorito. Mark Marques em segundo. Mark Marques, ele... Essa pista é ruim pro Mark Marques. Essa pista é ruim pra ele. Ele mesmo já admitiu. Ele nunca vai bem aqui. Mesmo em 2019, quando ele foi campeão. Ele não foi bem aqui em Mudiella, né? Então não é a pista boa pro Marques. Mas Marques é sempre Marques, né? Enfim, vamos aguardar e ver o que acontece. Já o Peco com a Ducati aí. Uma barbada essa pista. Bastionini na pista. 1 segundo mais lento. Tá mal, hein? Acelera aí, Bastionini. Vai ter mais uma volta pra tentar. Nessa aí não vai dar. 1 segundo mais... 1,5 agora mais lento que o Peco. O Bastionini foi muito bem ontem nos treinos. Foi muito bem ontem o Bastionini nos treinos. Porém, ele disse que tá um pouco ressabiado, com dor ainda. Não tá nas condições perfeitas, mas tinha ficado feliz. Porque ele subiu na moto ontem e já sentiu bem a moto. Já sentiu a moto na mão, né? Então, expectativas pro Enéa Bastionini aqui nessa etapa. Por enquanto tá mal. 2 segundos. Vamos ver agora. Vai abrir a última volta. Última tentativa pra ele e pra todo mundo aí que tá abrindo volta. Enéa Bastionini vem na última volta rápida agora. Olha nele. Será que dá? Por enquanto é décimo segundo. Vem mal aí. Não tem tempo bom. Por enquanto, 2 segundos do Peco. 2 segundos do Peco ou Enéa Bastionini. Ontem ele foi muito bem. E hoje, por enquanto, não. 13 segundos. Vai acabar o tempo. Quem tá na pista, tá valendo. Jack Miller vem pra terceiro. Jack Miller vem pra terceiro. Peco Banhar é líder. Mark Marques é segundo. 78 milésimos de atraso. E o Jorge Martim é o terceiro. Jack Miller vem pra P3. 12 milésimos. Pode ser P1, inclusive, hein? Pode ser P1, Jack Miller. Olha o Jack Miller aí. E o 1,45, 186. Terceiro mesmo. Três décimos mais dentro que o Peco. KTM não tá com motor pra reta, hein? Não tá com motor pra reta. Alex Marques vem rápido. Terceiro. Tirou a posição do Jack Miller. Alex Marques. O espanhol faz P3 pra alegria da Grecine. A Grecine vibrando aí. Marco Bezek, sexto. O vice-líder do campeonato, Marco Bezek, sexto colocado. Bezek, P6. Precisava largar, porque eu melhoro o Marco Bezek também, hein? P6. Dá pra brigar, mas podia ser mais pra frente, né? Peku Banhaia é Enéa Bastianini. Cadê o tempo dele? Cadê o tempo do Enéa Bastianini? Peku bateu o recorde da pista, hein? Peku um quarenta e quatro, oito, cinco, cinco. Três décimos abaixo do recorde da pista. Peku Banhaia faz a pole e bate o recorde da pista. Fantástico que faz o Peku Banhaia. Bate o recorde que era do Fábio Quartararo. Não era difícil de bater, né? Fábio Quartararo em dois mil e vinte e um tinha o recorde. E o Peku Banhaia acaba de bater. Peku Banhaia, então, é o pole position. Mark Marques, segundo colocado. Varagá em P2 com o Alex Marques em P3. Essa é a primeira fila pra amanhã. Pra hoje também, pra sprint, né? Jack Miller abre a segunda fila em quarto. Jorge Martins em quinto. E o Marco Bezek fecha a segunda fila. É sexto Bezek, mas é a segunda fila, né? Tá valendo. Sétima posição, abrindo a terceira fila, Alex Pagaró. Sétimo colocado, o Alex Pagaró. Tá aí na tela, então. Um quarenta e quatro, oito, cinco, cinco. Recorde de todos os tempos em Mugello. Deixa eu pegar os demais aqui. A MotoGP tirou a imagem da tela. Deixa eu trazer o do sétimo em diante pra você. P7, Alex Pagaró. P8, John Zarco. P9, Alex Rins. P10, Brad Binder. P11, Luca Marini. P12, Enéa Bastianini. Não deu pro Enéa, né? Não conseguiu uma volta boa o Enéa Bastianini. Fica aí, daqui a pouco eu ponho na tela pra você os resultados. E também daqui a pouquinho tem as entrevistas com os três primeiros. Fica aí que agora vamos direto, hein? Vamos direto aqui no canal. Vai comentando no chat também. Agora vamos direto aqui no canal trazendo tudo que acontecer aqui de agora em diante. e tudo que acontecer na tela pra você. Deixa eu colocar o chat na tela, né? Deixa eu colocar o chat na tela. Você que participa da nossa transmissão tem prioridade por aqui, né? Tem prioridade por aqui. Deixa eu colocar aqui na tela o nosso chat. Agradeço a participação de todo mundo que tá aí conosco. Daqui a pouco as entrevistas com os três primeiros. Era o Quartararo mesmo, aproveitou as oportunidades que vieram mesmo com o Sonia Marra não performando bem. KTM Red Bull tá muito bem, apesar das Ducates ainda serem superiores. Valeu com o Matoura Brasil pela participação. Vai comentando aí. Deixe seu comentário. Eu ponho no ar assim que tiver os comentários de vocês. Hoje vamos direto. Daqui a pouco tem corrida na moto E, corrida 1. Daqui a pouco tem a qualificação Moto 2 e Moto 3. Diogo Moreira tá bem, hein? Diogo Moreira tá bem. Daqui a pouco eu trago um apanhado que já aconteceu hoje. Daqui a pouco também corrida sprint e corrida 2 da moto E. Muita emoção nessa manhã. O sábado virou domingo. O sábado virou tão emocionante quanto o domingo. Fica aí que eu já volto. Já volto. Vou colocar intervalo aqui na tela. Intervalo. Já volto daqui a pouquinho trazendo os resultados e as entrevistas com os três primeiros. Fica aí que eu já volto. Não esqueça, deixa o like, se inscreva, compartilha esse link com seus amigos. Todo mundo aí que tá assistindo participa de algum grupo de moto, né? Compartilhe nosso link pro canal crescer e trazer mais conteúdo pra você. Quanto mais o canal cresce, mais conteúdo. Deixa o like, se inscreva, aciona o sininho. Clique em todas as notificações. Nosso Pix tá aí na tela também. Você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos. Qualquer valor é bem-vindo. Duas chaves aí na tela pra você. Fica aí que eu já volto. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto